Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? A Santa Ceia é a mais importante celebração cristã. Ela possibilita que os que verdadeiramente creem tenham a comunhão com o Senhor Jesus por meio dos elementos sagrados. Isto é, comer do pão e beber do cálice nos coloca em unidade e em concordância com o Salvador. Através da Santa Ceia, os caídos se levantam, os fracos são fortalecidos, os desviados são restaurados e a vida de Deus é derramada. Portanto, se você anseia a vida que vem de Deus, neste domingo, vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor no Templo de Salomão, na Catedral da Fé, Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro, ou em uma Universal.